Elimine a equipe inimiga. Ó, tem um leque ali. Ah! Nem deu, né, mano? Bom, vamos lá. Vamos ver se eu consigo omitar igual outra vez. Porque outra vez, velho, eu peguei até cara na faca. Vocês vão ver aí. Ó, mandar um salve aí. Mandar um salve aí pro LS Play 100YT. Acho que é YT de YouTube, né? Deixa eu ajudar esse cara aqui. Fica aí, meu filho. Se você não quiser morrer... Mano, na boa, olha só essa arma, velho. Meti o HS no cara daqui. Depois os caras me chamam de hack. Cara, mas não sei o que tá acontecendo. O jogo tá travado em 60 FPS. Ele não tá em 150, tipo... Com Strutter na tela. Do jeito que eu jogo normal. Não sei se isso vai me atrapalhar. Na verdade, eu não lembro se das outras vezes... Boa, moleque! Fiz uma troca de arma bem boa ali. É rápida e precisa na hora. Mais um que vai pra vala. Deixa eu ir pelo lado de lá. Tava melhor ali. Ó, tem um leque ali, ó. É o de escopeta, aquele filho da puta lá. Ó, na hora que ele chega ali... Peraí, meu filho. Adeus, baby. Ai! Caguei, bolinha preta. 4 barra 3. Comparação a outra, que aqui eu tava 11 barra 0, né? No começo. Tchau, filho! Essa é pra vocês. Olha os caras ali, mano! Eu não consegui perceber se tinha alguém atirando em mim por trás... Ou se foi só esse cara que me matou. Mas vamos lá. Não vou desistir ainda, não. Deixa eu pegar esse cara aqui. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Vamos lá, filho. Isso aqui é médico. Isso aqui que precisa ajudar mesmo. Nossa, mano. Será que é esse veresco que o cara tá? Porque essa arma mata muito rápido, cara. Quase ficando negativo já. No bicostinho ele fica camperando, ó. Não vou dar facada porque o cara já ia virar. Ainda bem que ele não apertou e ficou a 12, senão ia ficar bolado com esse cara. No meu vídeo o cara me humilhando. Cara, eu odeio quando buga assim, velho. Muito chato, na moral. Charlie Brown. Boa, piroca. Olha quem tá aí, ó. Ele foi atrás do cara. Pegar os dois aqui, ó. Nossa, caraca, velho. E aí? Que mitagem do caralho. Isso aí foi demais, mano. Acabou um. Caramba, velho. Tanto de granada ali, velho. Vamos lá pelo outro lado. Vamos lá que eu tava... E por essa aí eu não esperava. Vou ir pelo outro lado porque eu tava indo muito bem por ali. De verdade mesmo. Por que que você não aparece ali? Bom, 12 barra 8. Tá regulando. Não tá como na última partida. Não tá como no meu auge, mas tá melhor. Sinceramente, essa arma aqui é umas 180 milhões de vezes melhor do que a... A AUG. E olha que eu tinha essa arma e eu nunca joguei com ela. Caramba, mano. O mano não morre. Alba aqui o da sua mãe, filha da mãe. Ah. Nem deu tempo de eu apertar F4, F4. Levou o granadeiro ainda. Caraca, velho. O cara dá dois tiros e mata o maluco, velho. Isso é muito injusto, velho. Vai lá, filho. Eu vou te ajudar. Chegou só a hora. Daqui a pouco eu vou tomar café. Eu tô gravando. Cinco minutos. Ah, apertei o botão errado. Me carregando a arma, velho. Que isso, mano. Não faz isso comigo, não. Pô, eu falei pro time fazer bonito quando começou a gameplay. Só pega a costa esse cara. Eu ainda tô na frente dele, cara. Olha só. Ele de escopeta médico. Pegar esse cara aqui, ó. Ah. É de brinques, esse cara. Olha o cabum, ó. Cabum, mano. Vixe, médico. Eu não sou o cara que me dá problema essa lenda assassina. E o cara ainda tá em terceiro, velho. Porra. Peraí que eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vou não. Peraí o sniperzinho, cuzão. Porra. Travar a mãe, velho. Aproveitar que eu falei de mãe agora. Cara, eu vi um comentário do... Do Zangado. Do Zangado Games, pra quem não conhece. Aí, eu peguei você também, seu rombado. Ah, peraí. Deixa eu ver se não... É, de pistola contra uma... Contra uma SMG, meio difícil. O Zangado, o cara perguntou, assim, pro Zangado, se o jogo que ele tava jogando tava no easy, né? No easy. Que é a dificuldade mais fácil. Aí, ele falou assim, tá sim. Igual a puta da sua mãe. Easy, easy. Pô, velho. Não acertaram ninguém. Essa granada vai ficar bolada. Tem que virar um maluco aqui. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tem um cara bem aqui, ó. Pô, aí eu troco pra pistola. Pistola também. Tem que recarregar. Tem uns caras que são imortais, assim. Me dá graça. Vou carregar esse colete aqui, porque a vida não tá fácil. Pô, ganhei só 10. Eita! Vem! Aí não dá, né? Aí é um negócio que fica meio impossível. Nem se fosse o Exterminador do Futuro, não aguentava aquilo. Os caras estão rushando até o talo, parece, também. Vamos ver, ó. Ah, não, não, não. Mateu, não. Mateu, não. Uh. Mandar um salve aí pra geral pro Guilherme. Pro Guilherme, pro Dick Master, Lenda Assassina. Esse Lenda Assassina me deu trabalho pra caramba falar pra vocês. Pro Jets, Jet Parity. O Kill ali, pra todo mundo, pra geral. Braulio. LS Play sem YouTube. Deads 69. Gustavo 31. O PC, R. Patrick. E o Mac Mirror, Black Man. Fernando 23. Sugar Kill. Flash 14. Breno Rooney. Pra geral. Obrigado aí, galera. Espero que vocês vejam esse vídeo também, né? Olha esse cara aqui, ó. Vai ser camper, certeza. Dando o bão. Por que que não cai na porrada com ele igual a nós? Ver o que esse cara falou assim. Tudo na paz. Bom, pessoal. Então é isso. Espero realmente aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei. Será que é uma partícula PECS que tá aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo. Não, tá desativado. Esse negócio aqui deixa meu jogo mais feio. E com uma performance menor ainda. Acho que eu tô... Deixa eu convidar esse cara pro clã. Vamos ver se ele aceita. Vamos dar geral aqui pro clã. Recusou o convite. Olha quem arrombado. Acho que... Vamos ver. Então é isso, pessoal. Vídeo rápido aqui. Não, não é uma partida completa. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. E valeu. Ah, não se esqueça de deixar o seu like. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri